Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo vou ensinar a vocês como fazer uma bota de Natal para suas bonecas Frozen, Barbies, Suzes, Monster High, entre outros. Mas antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você quiser ver mais vídeos como este Se inscreva no canal e ative as notificações Para ver todos os meus novos vídeos Visite meu blog Bibi Leitura E me siga nas redes sociais Que eu sempre estou postando novidades Tchau até os próximos vídeos